E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um Jutsu bacana, um novo Mokuton feito pelo Daniel Zero. A versão original do Jutsu que eu já postei de Odana Gana, lá com Madara. Então eu vou postar aqui a versão original, que é a de Daniel Zero, que ele havia me enviado aqui em particular, em mensagem privada. Vou até mandar saudações aí para Daniel Zero e um abraço que ele havia pedido. Ele sempre vê os meus vídeos, sempre está vendo aí, sempre criando novos Jutsus. Vocês tem que agradecer a ele, por ele estar fazendo esses Jutsus aí, para você poder estar se divertindo aí no seu GTA San Andreas. Então, saudações aí a Daniel Zero aí do Brasil, para você né. Então, vou fazer aqui a demonstração. Você pode fazer com o CJ, tanto faz. Vou fazer a demonstração aqui, é bem fácil. Vocês segurem a tecla H, vai aparecer a mira, né. Vai ter a sua vítima aí, com o ícone vermelho em cima da cabeça dela. E aperte a tecla G. Então, vamos lá. Olha só. Está perfeito o mod, está muito louco. Vários efeitos elétricos com explosões, tudo isso só para destruir a vítima, não tem como ela sobreviver. Para deixar mais bacana aí, o seu Jutsu aí, de Mokuton. Vou deixar também junto aí com o mod, esse skin de Madara, feito pelo Ariel Mesa. Que está muito bom, ó. O skin de Madara. Vocês adicionem no skin selector, está aqui ó, Madara Kaguya. Tá. E faz o Jutsu. Segura a tecla G. E aperta, aliás, segura a tecla H. E aperta G. Olha só que bacana. Ele cria uma cúpula de madeira, né? Para prender a sua vítima e mata ela eletrocutada. Muito bom, muito bonito mesmo. O Jutsu pega em tudo, ó. Tudo, destrói tudo. Muito legal. E é isso aí, galera. Beleza? Quem quiser, só baixar aí, ó. O Jutsu aí. Novo Mokuton. Eu vou deixar assim como o novo Mokuton. Foi feito pelo Daniel Zero. Que ele havia me postado em modo privado. Por mensagem privada, como eu já havia dito. Então, vou estar compartilhando com vocês aqui, ó. Então, fui. Por turnsko. Mokuton. Mokutão. Mokutão. Vem. O que é isso? E aí